Sair de casa dos pais é provavelmente das experiências que todos desejamos ter por várias razões. Oh Tomás, onde é que arrumas este quarto? Olha a bagunça, é sempre a mesma coisa. Oh, sério, eu tinha vindo para tirar a lança da máquina. Oh Tomás, podes vir tirar a lança da máquina, por favor. Já disse-me que tira as vezes lá de baixo que fica acima sempre. Acorda. Tomás, vamos almoçar. Já vou. Já vais. Vais já à música, bolas. Já vou. Não me acorda agora. Pá mesa. Pá mesa. Pá mesa. Pá mesa. Pá mesa. Viver sozinho tem sim as suas vantagens, mas a dura realidade que é estarmos por nossa conta está muito longe daquela que imaginamos. Por isso, sejam bem-vindo. Olha, este casal, esquece este. Olha, caso precise já me empresta-te este telo. Este é meu, é meu. Eu vou precisar disto. Esta é umofada, esta é umofada. É confortável. Tens tudo. Estás bem? Esqueces tal uma coisa? Tens tudo? Bem-vindos à realidade de viver sozinha. Olá! Eu moro sozinha há cerca de um ano e meio e até agora ainda não descobri qual é que é a magia que as nossas mães têm para deixar a casa sempre toda arrumada. É que em condições normais, quando morava com os meus pais, a única coisa que eu tinha que fazer era arrumar o meu quarto e, na melhor das hipóteses, a minha mãe dava sempre ali um jeitinho. Agora isto... Isto é o estado da minha casa. Eu sou uma pessoa que no máximo precisa de dois tachos, duas frigideiras, um prato, um copo e um conjunto de talheres. E quando vou tirar a lança da máquina, efetivamente parece que tenho poucas para tirar. Acontece que quando dou por mim... Tenho a mão dela para lavar. Eu gosto de chamar a minha casa uma espécie de caos desorganizado, porque no fundo sou eu que o criou, portanto não posso culpar mais ninguém. E também é rara a motivação que tenho para arrumar seja aquilo que for. Portanto, eu gosto de acreditar que vivo numa desorganização organizada segundo o meu conceito de organização. Bem... Isto parece uma feira da bagageira numa vila rural qualquer, não é? Primeiro, esqueçam lá de ter a vossa mãe para vos levar a roupa todos os fins de semana. As 52 máquinas que elas fazem, uma para brancos, outra para pretos, uma para cores e de vez em quando, uma para anões e para roupa probática, não existem. É literalmente tudo ao molho. E ferro no maciador? É 1400 rotações para ver se ela sai de lá sequinha. Enrolada. Mas sequinha. E ninguém vai ascender a roupa para vocês. Aliás, têm que lidar com toda uma situação climatérica que é de tal forma imprevisível que vocês não sabem se vão ficar com a roupa ou sem ela. Eu não vou apanhar. Passar a ferro. O que é que é sequer um ferro de engomar quando moramos sozinhos, não é? Já para não falar aquilo de dinheiro, quando moramos sozinhos deixa de ser um meio para adquirirmos coisas, materiais que nos deixam felizes, para passarem a ser o fim em si. Porque sem ele é um bocadinho difícil sobreviver. O outro quer dizer que somos os apologistas de uma filosofia minimalista. Eu este mês só tenho chá e bolachas, mas prometo que para o próximo já anusam-se. Tomás, tens toda pouca coisa em casa? Pouca coisa? Não, não, isto é tudo um conceito. Isto é conceito de minimalismo ao máximo. É o que é funcional e o que é preciso para uma casa. Mas eu nem tenho telhas. Como os dois de mãos? Não vejo? Está ótimo. Hum? E outra coisa que eu nunca percebi é que quando eu era puto as pessoas davam-me todas dinheiro. Mas às paletes. Tipo, 50€ na altura para mim eu já era a nova Kaligerna multibilionária. E agora, em que 50€ é o mínimo diário para eu conseguir viver dentro de 4 paredes, o que é que me dá? Filho, lembrando. Um candeejo para ver se te ilumina. A minha dança chama tem de ter elétricas, redes sociais. Não precisa de um candeejo. É luz. É luz. Precisas. E o que é que eu pode precisar mais? Eu tenho que me lembrar. O que é que pode precisar mais? Vou para a rua. É o que vai acontecer. Qualquer jovem que sai de casa aos 20 anos vive acima das suas possibilidades. E o que é que me dá? Um guilhiteiro. Em vez de escorregar na miséria escorregar um azeite e um candeeiro. Acontece que para isto dar luz eu preciso de pagar a conta primeiro. Agora, morar sozinho não é de todo uma má experiência. Aliás, são inúmeras as vantagens que tenho de não morar com os meus pais. Desde o facto de poder fazer o barulho que eu quiser sem que ninguém me chateie, embora os meus vizinhos me batam sempre à porta. O facto de eu poder trazer todos os dedos que me apetecer para a minha casa sem passar pela situação constrangedora que é mostrar essa pessoa aos nossos pais quando sabemos que ela nunca mais vai aparecer na nossa casa num futuro próximo. E posso, efetivamente, andar nu pela casa toda sem que ninguém me veja ou alguém abra a porta para ver o que é que eu estou a fazer. Bom dia. Ana Odete, como é que está? Pessoal. Ai, as fotos não. Ir ao supermercado é uma experiência que, enquanto em seus normais, eu já o adiava. Dentro de pandemia, tornou-se ainda pior. Mas esperem pelos próximos vídeos porque vai sair um tipos de pessoas no supermercado. Seja porque sempre que lá vou, trago literalmente o supermercado e meter às costas. Seja porque é muito mais fácil viver a casa dos meus pais e roubar a dispensa inteira. Sim. Porque vamos mesmo ter que falar de papel higiênico. Eu gostava que me disseste o porquê de ninguém me ter dito que papel higiênico é uma cena pré-existente nas casas de banho. É que, enquanto em casa dos meus pais, eu abria o armário, que estava literalmente ao pé da sanita, e tinha logo todo um armazém de papel higiênico em minha casa. Andar a pinguim enquanto abro todo o armário existente em toda a área que cobra a minha casa, passou a ser a minha rotina diária. O que acontece é que a minha casa é, digamos, bastante luminosa. embora. Não, 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 não! A senhora vai se for ter uma loucura da minha casa! Ah! Uma senhora vai ser um de um dos. Não vou se perdi-me. Uma senhora vai ser uma loucura da minha casa. A verdade é que perante todas as inúmeras desvantagens que existem de morarmos sem os nossos pais, há uma única razão que faz com que tudo isto valha a pena, que é o facto de poder dar festas como e quando eu quiser. Acontece só que perante a conjuntura em que vivo, neste momento, dar uma festa em minha casa com os meus amigos é um drama muito maior do que qualquer trabalho, exame, teste ou qualquer outra responsabilidade que iremos ter durante o resto da nossa vida. Estou? Meia hora. Olá, tudo bem? Posso ir mesmo muito rápido à Casa do Banho? É rápido? Casa do Banho? Não, Pedro! Não, Pedro! Eu quero voltar para a casa dos meus pais.